Será que o Make Money vale a pena? Bom, se você tá aqui nesse vídeo e tu tá querendo saber mais sobre este aplicativo, o Make Money, quer saber se o Make Money vale a pena, se o Make Money funciona? E eu vou te falar principalmente como funciona o Make Money. Tem muita gente com dúvida, eu espero aí esclarecer as tuas dúvidas e tu tomar a melhor decisão. Eu também tô te deixando o site oficial do Make Money na descrição desse vídeo, porque eu ia te falar ao longo do vídeo o alerta, mas eu já vou te dar agora, tá? Tá cheio de sites enganosos divulgando o Make Money e não é o oficial, só tome cuidado, tá? Pra ser esse que eu vou relatar aqui pra vocês, tem que ser o oficial, tá na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Mas o que é o Make Money? É um aplicativo e primeiro eu quero te dizer que fora daqui é muito comum aplicativos como esse. Pessoas estão acostumadas a fazerem renda extra com aplicativos. E olha o que eu disse, renda extra. Tu não vai ficar rico com um aplicativo desse, não. Mas tem gente dizendo que sim, uma bela renda extra tem como fazer. Vai depender do tempo que tu conseguir ficar dentro do aplicativo. E o que vem nesse aplicativo? Você vai ter tarefas. Tarefas como assistir um anúncio, talvez ver o site de uma empresa, que o que que acontece? O Make Money, ele é um intermediário entre grandes empresas que precisam aí saber das pessoas, né? Avaliações, tarefas, são micro tarefas que tu vai realizar. Muitas vezes, de um a dez, uma tal empresa quer saber o que que você tá achando da empresa. Tu acha que a empresa no Brasil tá assim? Tá entendendo? Então, são micro tarefas que você vai recebendo no aplicativo. Aí, uma dica importante. Ao adquirir um Make Money, coloca um e-mail válido. Tem muita gente que na pressa esquece o e-mail. Quando eu digo esquece, é que ali na hora de botar que tem Gmail, Hotmail, Whatlook, a pessoa troca, né? E aí não entra ali, fica rodando, ele não sabe por quê. Então, coloque o seu e-mail válido, porque a partir daí, junto com o Make Money, vai vir um passo a passo te explicando sobre essas micro tarefas que tu vai fazer, que eu já tô te explicando aqui. É tão simples, qualquer pessoa, qualquer idade consegue fazer, tá? Só que tu vai vir ali um passo a passo de como cadastrar a tua conta corrente, como cadastrar os teus dados. Simples, mas tu tem que fazer ali, né? Adquirir e fazer o passo a passo. Mas como eu disse no início do vídeo, acontece as cópias, né? O Make Money, ele vai te mandando tarefas que ao longo do dia tu vai fazendo. Claro, se tu já trabalha, vai no banheiro ali, faz uma tarefinha ligeira, né? Se não der tempo, tu passa por ela, faz a próxima vez. Só que conforme o tempo que tu conseguir ali fazendo tarefas, é o que vai acumulando ali pra te receber. Mas tem que ser o Make Money oficial. Então, eu tô te deixando oficial na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, tá bom? Até mais!